As estrelas celosas são ciumentas, as estrelas ficarão com ciúmes, ciumentas de vê-los passar, ciumentas do amor dos dois. Outra palavra que também dificulta o entendimento é quando diz Lucier Nagá, em espanhol é um vagalume, então ele diz que o vagalume vai ficar fazendo o ninho no capítulo dela só para dizer para ela que ela é a paixão, que é o consolo da vida dele. Tem todas as coisas ruins da vida, mas...